Eu sou o Alex com o Edmundo. Eu acho que alongaram o campo. Aumentaram. Porque eu dava esse pique daqui até lá com mais facilidade. E não dá daquela... Ah, vai dar dessa vez. Agora eu vou arrancar. Você faz um, dois movimentos de 10 segundos, a perna incha. A cabeça ainda é jovem. O corpo é que, ó... Ó, mas mais do que tudo. Viveu um momento desse. Que eu acho que no Brasil... Acho que até tem, né? Eventos desse jeito. Mas esse evento foi super bem organizado, né, Edmundo? Se a gente chover, todo mundo que veio da maneira que veio. Até estimula a gente. Eu acho anima realmente você participar mais vezes, né? A iniciativa é sensacional. O que a gente viveu hoje, à tarde, hoje, né? Quando a gente chegou aqui, lá no Hospital do Câncer, é fantástico. Eu, pelo menos, me sinto assim. Eu mais recebi do que dei. Perfeito. E aí, cara, a galera aqui de Curitiba, aqui do Atlético Paranaense, foram sensacionais, receberam a gente muito bem. Casa lotada. Esse evento tem que servir de exemplo para que a gente tenha outros. Para que a gente possa jogar um pouquinho mais, né? Porque dá saudade. Sabe o negócio que no futebol, às vezes, a gente não tem? E, às vezes, a gente não sabe. Esses atletas de hoje, às vezes, a gente tem receio. Isso aqui é um instituto como tem vários no Brasil, certo? Isso aqui a gente pode fazer doação da nossa pessoa física e jurídica e não sai nada do nosso bolso. Isso, acho que o evento, dessa maneira, é transmitido. E como é transmitido por todas as emissoras, quando isso faz. Agora, aqui, com o Pequeno Príncipe e com a Esporte TV, deles saberem que a gente pode fazer isso sem tirar dinheiro do bolso e estar ajudando pessoas. Porque no futebol, muita gente busca a gente, procura. E, às vezes, a gente não tem dinheiro para ajudar todo mundo. E a gente pode, ajudando um instituto desse ou qualquer outro lugar, a gente pode indicar essas pessoas para virem, como tem gente do Brasil inteiro aqui, de crianças, até 18 anos. São mais de 20 mil cirurgias anuais. E aí, para a gente poder conscientizar esse povo também, esses jogadores ou quem tem essa condição de poder, no seu estado que seja, poder estar contribuindo, porque eles precisam muito, né? É, foi muito esclarecedor hoje. Tinha um painel lá de patrocinadores. Aquilo me encheu de confiança, de credibilidade, assim, que o hospital demonstra. E, cara, se tiver, toda vez que tiver, eu vou participar. As palavras do Carlinhos Neves foram sensacionais. Foram só para dizer que 100% das pessoas que ele convidou para participar desse evento de forma gratuita, todo mundo aceitou. Então, isso mostra o poder que tem o futebol com a população, com a sociedade, no modo geral. Então, cara, iniciativas dessas que tenham mais, que a gente possa estar de coração, se unindo, né? E de coração aberto para ajudar essas instituições. Agora é o seguinte, do caramba, o lésbio do Barça vir, bonito ver eles jogando, mas os gênios, os protagonistas no Barça brasileiros e o tanto que a gente pôde ver dessa geração de vocês. Para a gente é um orgulho estar aqui, para quem está em casa, vários jovens. O futebol brasileiro não para de nascer craque, mas ver vocês é algo especial, vocês têm certeza disso, cara? O resultado não foi bom, até porque eles treinam, eles jogam com frequência. E a gente se juntou hoje aqui, mas, cara, está na companhia de pessoas que eu não vejo com tanta frequência. O ambiente que a gente viveu, uma vida dentro dele, poder viver isso de novo, poder ver o público, foi sensacional. Obrigado. Faltou um pouquinho, você tem que colocar o seu. Faltou, mas, cara, essa chuteira aqui é velha, pode ver, ó. Ela é velha. Por quê? Porque tem uns dois anos que eu não calço ela. Eu não tenho o hábito de jogar, até jogo pelado, até gosto. Tenho companheiros que não gostam mais de jogar, eu gosto de jogar pelada, mas jogo society. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu olhei, o gol está muito longe. E eu confesso que foi por culpa minha que eu não fiz o gol, porque faltou o detalhe ali de dominar melhor, e acabei finalizando a maioria das vezes em cima do goleiro. Mas, cara, o intuito aqui não era nem ganhar ou perder. O intuito aqui é participar dessa festa linda. Obrigado. Obrigado, Vicente. Vamos atrás de mais gente. O gol que importava hoje era outro e deu para ver o Edmundo visivelmente emocionado. Daqui a pouco, o Alex volta com mais entrevistas direto da Arena da Baixada. Daqui a pouco, o quê? daqui a pouco. e aí